Agora, Prisco, vamos falar da situação do Democratas aqui no Estado. O partido vai ter um novo comando? Vamos lembrar, Democratas, Yudiane, é sucessor do antigo PFL. Só que depois surgiu o PSD, desidratou muito o Democratas, que voltou agora à tona, por quê? Porque um de seus membros, Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, assumiu a presidência da Câmara dos Deputados e virou protagonista com a possibilidade, num determinado momento, inclusive, de substituir, ele que é o primeiro da linha sucessória, substituir Michel Temer, se ele tivesse sido afastado, o que não ocorreu na semana passada. Vamos aqui ao telão. O primeiro deles, João Paulo Kleinwin, César Souza e Paulo Bornausen. São três catarinenses que estão de olho no Democratas. Está mais para João Paulo Kleinwin, que tem um bom trânsito lá em cima também, junto a Rodrigo Maia, Gripino Maia, Ronaldo Caiado, ACM Neto, prefeito reeleito de Salvador. Mas também quem tem essa boa relação é Paulo Bornausen ao centro, César Souza, também deputado federal. Próxima tela. E pai do ex-prefeito de Florianópolis, César Souza Júnior. E por que esse telão? Jorge Bornausen, pai de Paulinho Bornausen, foi quem permitiu que Rodrigo Maia assumisse a presidência do Democratas na transição do PFL, partido que ele presidiu por 14 anos. Wilson Kleinwin, pai de João Paulo Kleinwin. Não está mais aqui, mas é um sobrenome forte na política local e nacional. E, finalmente, Paulo Governa Costa, que foi secretário de Wilson Kleinwin, que o ajudou a eleger federal e também tem aí uma boa relação com o João Paulo. Então, o quadro é mais ou menos esse, e o Dianne e o Democratas passam a ganhar um novo corpo, uma nova musculatura, não só no plano nacional, mas também aqui em Santa Catarina, embora o destino final de quem vai comandar o partido ainda seja incerto. Pris, obrigado. Até amanhã. Tchau.